Abertura 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 Capelinha de melão, é de São João, é de grau, é de rosa, é de manjericão Apanhei rosas pelos caminhos, as mensageiras do meu amor Tu me fizeste com teus espinhos, um barco no mar Capelinha de melão, é de São João, é de grau, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão, é de São João, é de grau, é de rosa, é de manjericão Mandei de grau, tu não me daste, que nem me deste, por favor Apanhei rosas pelos caminhos, as mensageiras do meu amor Capelinha de melão, é de São João, é de grau, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão, é de São João, é de grau, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão, é de grau, é de rosa, é de manjericão Capelinha de melão, é de São João, é de grau, é de rosa, é de manjericão E aí, uma salva de nós para o nosso aluno do G3CV.